A gente vai falar agora sobre o livro do Boni, o livro do Boni, pai do Boninho, ex-poderoso da Rede Globo. Gente, o Boni é uma das figuras responsáveis pela televisão brasileira. Ele, Silvio Santos, que Deus a tenha, Hebe Camargo, Chateau, Chateaubriand, enfim, o Boni é uma das figuras mais criativas, um dos personagens mais importantes para a televisão brasileira. E junto dele, eu acho muito interessante a gente falar que em outros tempos, há anos atrás, lá no início da guerra da televisão brasileira, lá nos domingos, onde era a guerra da audiência mesmo, pau a pau, era ele e Silvio Santos, gente, era ele e o Silvio Santos aqui, ó, debatendo, botando coisas ao vivo. Tem uma série, inclusive, uma série muito interessante para quem quiser entender a importância do Boni e por que ele fez um livro. Ele tem muita história para contar para fazer um livro, viu? Se você quiser entender um pouquinho disso, tem uma série chamada O Rei da TV, no Star Plus, que vale muito a pena. É uma história que conta a história do Silvio Santos e tem muito do Boni lá também. Você consegue entender um pouquinho de quem era o Boni e quem é o Boni hoje, né? Hoje ele não trabalha mais da forma com que ele trabalhava, mas ele agrega muito. Então, este rapaz, este jovem chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-vice-presidente de operações da Rede Globo, lançou nessa terça-feira, lá no Rio de Janeiro, o livro chamado O Lado B de Boni. Achei sensacional, já estou doida para ler, viu? E ele estava acompanhado da esposa, né? Da mulher, a Lou de Oliveira. Olha lá quem estava lá, gente. A Regina Duarte. A gente já vai falar da Regina Duarte. Suzana Vieira, Angélica, Luciano Huck, parece que estava olhando as estrelas ali, né? A Luciano Huck estava meio cá, meio lá. Vários famosos estiveram por lá nessa noite de autógrafos do Boni, né? Então, ele recebeu atores aí que marcaram história na emissora. Glória Menezes, Mauro Mendonça, Fernanda Montenegro estava lá também, Renato Aragão, veteranos como Tony Ramos, Nívia Maria e entre outros. Olha aí, ó, o Didi, Renato Aragão, não gosto de ser chamado de Didi, né? Doutor Renato, Fernanda Montenegro. Então, assim, gente, é um cara que agregou muito, fez muita história, abriu muitas portas, revelou grandes talentos e é bacana ter ele aqui entre nós e compartilhando aí, fazendo esse lançamento do livro. Então, essa obra, esse livro aí, conta a trajetória desde o nascimento dele, passando pelas primeiras experiências no rádio até o trabalho dele na Globo, né? E aí ele faz uma homenagem a cada um dos companheiros que, junto com ele, ajudaram a elevar a qualidade da televisão brasileira. Achei muito bacana, muito legal, quero ler depois com atenção. E quem esteve nessa... Agora sim a gente vai falar dela, que eu acabei... Meus Divertidamente, gente, eles são muito doidos, tá? Eles são muito rapidinhos aí, daqui a pouco um passa na frente e eu tenho que organizar eles. Mas agora vamos para a Regina Duarte. Ela estava lá, ela estava lá nesse evento e ela foi desprezada. Ela foi desprezada pelos outros famosos. Então, assim, essa é uma noite, né? Que movimenta, todo mundo quer fazer parte, quer prestigiar o Boni. Enfim, muitos são gratos. Vocês viram que, assim, eu não fui artista da nova geração. A gente não viu lá Bruna Marquezine, a gente não viu Chai Suede, de Kawa Reimann, quem mais? Marina Rui Barbosa. A gente não viu uma leva mais jovem de atores, né? A gente viu os atores, ó, mais antigos, que eles devem muito, né, ao Boni. E Regina Duarte foi lá. Só que, gente, ela foi uma das estrelas, né, que esteve presente no evento. Só que foi uma situação muito constrangedora. Por quê? Ela foi desprezada, durante a passagem dela por lá, por outros colegas de profissão. Então, assim, o pessoal não... Sabe quando você chega na festa da firma e aí você encontra, ou num evento da firma... Coitada, né? E aí ela chegou assim e você chega em cumprimento e fala Oi, fulano, beltrano, não sei o que, tudo bem e tal. Não foi isso que aconteceu. Deixaram ela meio que no cantinho. E aí a repórter Ana Cora Lima, lá do Portal F5, disse o seguinte. Chegou pra ela e perguntou, né? Foi entrevistar. E disse, num evento com vários colegas de classe, eu não vi nenhum deles chegar perto de você. Isso te deixa magoada? Ai, coragem da jornalista, né? Chegar e tacar a facada, assim, no meio, no bucho da Regina Duarte. E aí a Regina respondeu, não, sabe, querida, estou leve, tenho certeza de que foi uma experiência importantíssima, mas não repetiria. E aí eu acho que ela fala da passagem dela pela política, porque provavelmente foi por isso aí que ela foi ignorada pelos colegas, né? Então ela falou que tem plena... Como é que é? Que 74 dias foram suficientes pra mostrar que não era a praia dela e que, na verdade, ela tem até pena de quem frequenta essa praia. Que não é fácil. Mas agora ela tá fora e tá feliz e que aprendeu muito. Acontece, né, gente? Às vezes alguns artistas saem da esfera artística, entram na política e nem sempre dá certo.